Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo, galera Então, mano, arrebenta o botão de gostei aí embaixo E agora eu vou mostrar pra vocês O meu novo olho, galerinha Que é o Jogun! Então eu espero que vocês deixem o like Porque sabe que esse daqui é o olho divino, galera É o olho puro É o olho puro Que é meio que as emoções negativas do Maruto Junto com o Byakugan E formou o Jogun Que é um olho que nem mesmo os deuses têm Então, meu, se você gosta do Jogun Se você gosta do Boruto Se você vai ajudar o Boruto nessa, meu Deixa o seu like no vídeo agora Se inscreve no canal E ativa o sininho, beleza, galera? Então é isso aí, galerinha Fiquem com o vídeo agora Valeu! Meu Deus, aquele treinamento ontem me deixou muito cansado Ai, ai, nossa senhora Eu fiquei muito exausto ontem Por que você tá aqui já? Eu juro que eu não ia vir pela janela Você ia vir pela janela sim É que eu ia avisar coisas pra você Ai Ai, meu olho tá doendo O que que deu? O que que deu? Não sei, meu olho tá meio argento Seu olho! O que que tem, meu olho? Olha pra você mesmo Por que que ele... Cadê o meu terceiro que andou a mura? O que aconteceu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O que aconteceu comigo? Meu Deus, o que aconteceu agora? Não, não, não Não sei, eu acabei de acordar sim Ah, não, 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 não Será que voltou? Você perdeu o poder? Mas eu não me sinto mais fraco, tio Sasuke Eu não me sinto mais fraco Será que... Esse é o Jogan, não é? É, o Jogan Aquele olho que quando eu era mais novo Eu achava que era o Byakugan Que eu até enfrentei a minha tia e tudo mais Mas... Ele apareceu poucas vezes na minha vida Sim, agora ele apareceu de novo Eu lembro que apareceu também mais uma vez Esses tempos atrás, não apareceu? Sim, ele aparecia direto quando eu era mais novo Mas ele ficou muito tempo sem aparecer E teve aquele negócio da marca, né? Que eu ganhei o olho do Tensiga Mas por que agora ele veio em mim? Por que agora? Será que é um poder reprimido? Será que ele é igual a marca? Tipo, o meu olho, ele... Agora ele tá 100% por causa da marca também? Pode dizer que esse olho aí pode ser até... Mais forte que o outro? Será que ele é mais forte que o Tensiga? Isso é a questão Ai, meu Deus do céu A gente tem que testar ele depois Se o Sasuke se olhe Tá Antes disso eu tenho que contar umas coisas pra você Ai, é problema? Ah, tem alguns problemas Na verdade tudo é problema Ah, tá, conta Tá Bom, muito bem A única coisa que não é problema É que eu consigo invocar a tua Jube Sem precisar da tua ajuda também O quê? Do que foi? Você consegue invocar a minha Jube Sem precisar de mim como? É porque eu tenho controle Por causa do Hinegan Ai, o Hinegan Aí, tipo, você pode controlar também Calma Ai, meu Deus do céu Tá, o Sasuke, uma pergunta Hã? Por que que o Saruto Ele pegou vários livros Sobre o Tiras Na biblioteca de Konoha? Ah, é porque ele tá gostando Ele quer estudar mais Porque ele quer ser um verdadeiro Tira agora Hã? Ele prefere ser muito mais no Tira Do que os Zumaki Porque os Zumaki são todos preguiçosos Ele diz Ah, não sei Tem certeza que é preguiçosos? Porque realmente, né? Os Zumaki são todos preguiçosos Ah, não, não, não Tem certeza que é isso? Hum, é lógico que sim Tá, o que você ia me contar? Tá, mais uma coisa Os seus móveis Infelizmente, eles acabaram Como eu posso falar Parando no lugar Parando no lugar? É porque, tipo assim Eu contratei o serviço de entrega Da Odeia da Areia, sabe? Hã? Ah, e acabou ficando encalhado Na Odeia Perto da Odeia da Areia É porque Era mais barato que tinha Ai E quanto tempo vai demorar pra chegar? Ah, eu não sei Mais ou menos uma semana Por aí Ah Eu vou ter que ficar uma semana Dormindo na casa do meu pai É Você tá muito bravo Para de ficar bravo Tá, eu vou ir trabalhar agora Tá, ó Agora a última coisa O que? O Izuni O que que tem, o Izuni? Ele Ele tinha Ele voltou ontem pra vila O que? Mas ele voltou Por causa que Ele tinha uma missão Eu tenho que te contar isso logo Vai de uma vez O mestre dele Eu descobri quem é o mestre dele Quem era Era o mestre dele Na verdade E quem que era De trás daquela massa? Quem que era? Aquele cara Que estava fingindo Que estava com o conceito Da Katsuka antiga Mandou o Izuni Vim assassinar todos Da vila da folha Como um contrato Entendeu? Ele não fez isso Né? É óbvio Lógico que não Ele Na verdade Eu acho que ele fazia isso Mais por causa que Ele queria seguir O seu jeito ninja Entendeu? E o jeito ninja Era meio desbocado Queria Desobedecer o pai dele Né? Que nem um Uchiha normal faz É igual Os Uchiha Que é um clã Que não conseguem Controlar as emoções Né? Seu filho é Uchiha também E o outro também Vai ser Uchiha Eu sei Mas eles tem sangue Osumaki Que é tudo preguiçoso E eles vão ser criados Por Osumakis E por Uchiha também Você sabe que Osumaki é melhor O Uchiha é melhor Osumaki é melhor O Uchiha Osumaki Então é o Quem fala Quem acha que é melhor É o Tiro Ou Osumaki Quem você acha que é melhor? Que? Quem que você acha que é melhor? Vou perguntar depois Para as pessoas Ah Tá A gente ia fazer uma votação Mas a gente acha que é o Uchiha Eu acho que é o Tiro Tá Tudo bem Aí o que aconteceu Quando veio aqui o mestre Quando ele veio para cá Ele estava sangrando Totalmente sangrando Porque ele não aceitou Essa missão Lógico né Porque Por causa que ele não ia aceitar Uma missão dessa Destruir todo mundo na vila E o que aconteceu? Eu descobri Quem que é o mestre dele E quem que era? E quando a gente Estava lutando contra ele Ontem Já que você estava muito ocupado Nem te amei né E eu não consegui Controlar aquela besta direito Hum É E aí eu não consegui Nem usar nem 2% Do poder dela Que eu acho que Vou ter que treinar com você né Ah Desculpa Desculpa Boruto Foi mal Eu tenho que treinar mais contigo Tá Aí quando eu quebrei A máscara dele Era Nada mais nada menos Que O Zeto Negro Aquele cara Ainda tá vivo Ainda tá E Eu tentei Dar um golpe nele Não feriam nem um pouco Ele Ai meu Deus Você não conseguiu derrotar ele? Consegui nem um pouco Nem arranhar ele Se eu não me engano Os Zetos Negros Eles vivem há muito tempo Na terra já né Sim Ele moveu gerações Ele falava que movia Movia montanhas Tudo Por causa que A influência dele Nesse mundo E talvez em outros mundos É muito grande A gente tem que acabar com ele logo De Sasuke Sério Ele vai ser uma pedra No nosso sapato Se a gente fizer isso Não fizer isso É então Tá tudo bem Mas você sabe né Que o Izune Por ele ter se virado Contra a vila Eu devia mandar Prender ele né Eu sei disso Ele tá se curando atualmente Como um porquinho tira Lá no hospital Só que ele tá se fingindo Ser outra pessoa O que? Eu odeio quando você fala Porquinho tira Por que? Porque você mentiu pra mim Ai Desculpa Tá Aí ele tá lá no hospital E o que aconteceu Eu falei pra ele se disfarçar De outras pessoas Até ele se curar Ele disse que vai seguir A jornada dele por enquanto Só que sem a Katsuki Entendeu? Tá Então a gente vai aliviar Pra ele dessa vez Mas se ele fizer alguma coisa De errado Contra a Dilla de novo Não vai ter o que a gente fazer De só Você sabe disso né É Eu espero que ele não faça Igual o Kakashi Fez com você Depois daquela guerra ninja Eu entendo Eu entendo Tá tudo bem Você vai trabalhar agora? Na verdade eu ia te pedir uma coisa O que? Vem aqui fora Chaski Eu quero que você me dê Um golpe super forte Pra eu conseguir Tentar desviar dele Sabe? Eu quero ver Qual a habilidade De ser desse Joga O que eu consigo fazer demais Com ele Ah tudo bem Vem cá Tá chegando aí Calma Ai meu Deus do céu Ai a minha casa nova Mas não tem móvel Ai que droga Ainda bem que eu já consegui Consertar aqui na frente Você quebrou aqui? Não É que ontem na batalha Quebrou um pouquinho Aqui sabe Ainda bem que você Consertou mesmo Senão ia voar Algumas do Godama Ah Desculpa Foi mal Mas eu tive que usar A batalha né Tá muito bem Tá Me lança um ataque super forte Que eu vou tentar desviar Com a velocidade do Joga Vai Um ataque super forte mesmo? Sim Vai mais forte Mais forte Eu tenho que saber A velocidade no máximo Vamos fazer o seguinte Eu vou tentar te dar Aquele golpe Qual? Você sabe né? O golpe invisível Ai meu Deus do céu Lá vem Tá Acertaram Isso foi verdade? O que aconteceu agora? O que aconteceu? Ué você veio tipo Eu vou te acertar Ô você Você tava aqui agora há pouco? Eu tava Você tem certeza que você não tem Nenhum tipo de poder De tempo? Não Que eu saiba Por enquanto Ah Viu Ah Que você tá fazendo? Isso é engraçado Agora você tá rindo da minha cara É Isso é a velocidade da luz Então não tem como Eu tô Eu tô sendo mais rápido Que a velocidade da luz Parece que tipo Eu consigo fazer as vezes isso Só que ele demora um pouco Pra recarregar Sabe? Tipo O Shina Tensei do Pain Eu tenho que estudar mais Essa habilidade desse Joga Antio Sasuke E eu sei que esse olho Ele tem meio que conexão Com o clão Totsuki E a dimensão deles Então eu vou dar mais Estudar mais sobre esse olho Depois a gente conversa mais Tá bom? E eu sei que você consegue Sentir o sentimento das pessoas Também com esse olho É Eu sei que você tá meio que feliz Faz o seguinte É Faz o seguinte Agora tenta correr Até a tua casa O mais rápido possível Que você puder Pera aí Pera Quando eu falar já Até a minha casa? É Vai lá Por que até a minha casa? Tua casa Vai Tá Vai 3, 2, 1 Ai Meu Deus Meu Deus Que isso? Que que isso? Que velocidade é essa? Ai Meu Deus Que que é isso? Eu não tô conseguindo controlar Ai Meu Deus do céu Que que velocidade é essa? Tio Sasuke Tio Sasuke Eu voltou lá Cadê você? Eu sinto a sua energia Esvaziando rápido O que aconteceu? Ai Meu Deus do céu Isso é muito rápido Isso é muito rápido Meu Deus do céu Tio Sasuke Tio Sasuke Que velocidade é essa? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acabei de ir lá Pra minha sede Voltar muito rápido Ai Meu Deus Ai Eu preciso Aprender a controlar Isso Sasuke Eu vou estudar Sobre esse olho agora Tá bom? Tá Tudo bem Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai 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 Eu consigo Entrar na dimensão Do Konotsutsuki Eu tô com uma super velocidade E eu também consigo sentir Os sentimentos das pessoas Tá Isso é das coisas que eu já sei Agora eu preciso ver O que mais Esse olho tem que fazer Tá Deixa eu ir lá na biblioteca Estudar um pouco Tá Eu tô começando a entender Como esse olho funciona Tô começando a entender As habilidades dele De como que funciona certinho Ai meu Deus do céu Eu tinha que lembrar um pouco Da minha infância Pra conseguir aprender Um pouco mais sobre ele Eu lembro que muitas vezes Eu consegui fazer Muita coisa com ele Só que era muito Meio que Involuntário Então sempre foi Essa marca Nunca fui eu Querendo fazer mesmo Ai Eu fui muito ingênuo De achar que era um Biakugam mesmo Ai meu Deus do céu Tá Preciso voltar Pra estudar então Eu não posso ficar O dia inteiro Aqui na Na frente Da minha Momoshiki Momoshiki Eu quero já te mostrar Uma coisa de cara Pra você O que? Olha o poder Que eu estou dominando Energia da marca roxa Maldito A marca do Saruto As coisas que ele não conseguiu fazer Eu consigo Pera 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 Não Não Impossível Isso é uma É um genjutsu Impossível 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 Você gostou? Você gostou do Novo Boruto? Eu vou te atacar Muito lento Muito lento Muito lento Impossível 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 Não posso mais disso Impossível Esse é o É o É o Joga Você gostou do Joga Você gostou do Meu Joga Você não devia Me dar do isso Momoshiki Você não devia Me dar dessa marca Agora eu Dominei ela 100% A minha marca E você não Tem nada Que você pode fazer Contra mim Seu maldito Você Impossível Nenhum deus Consegue essa marca Você Não você pode Impossível Uma calúnia Engraçado Meu amor Cheque Engraçado Uma marca Que você me deu E eu dominar Ela melhor Que você Né Você tá me provocando É isso mesmo Não Eu não tô te provocando Mas eu tenho certeza Que eu sou muito mais forte Que você E você Nunca vai ter A minha marca Com você Nunca mesmo Ah Proteção Você sabe né Que uma das habilidades Desse Joga É eu sentir as emoções Do meu adversário Né Sim Você sabe Que eu consigo Sentir daqui A emoção Do meu filho Né Não 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 Eu consigo Sentir Onde ele tá Eu consigo Sentir O desespero Dele Por tá com você Agora eu vou Salvar Agora eu vou Salvar O meu filho Não tenho tempo Pra você Eu preciso salvar Meu filho Ah Joga Eu vou Fazer tudo Pra você Sofrer Moruto Você não Vai conseguir Me fazer sofrer Momoshiki Enquanto eu tiver Essa marca Você nunca Vai conseguir Me fazer sofrer Nunca mesmo Tá Eu tenho que Salvar o Itachi Eu preciso Salvar ele Agora Seja agora Tem que ser agora Agora